Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, direto da FENATRAN 2022. Nós estamos no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus para falar nesse momento sobre vendas. Por isso, nós estamos ao lado aqui do Sérgio Pugliese, que é o diretor de vendas aqui da casa. E a Volkswagen Caminhões e Ônibus, você sabe muito bem, é líder de mercado, tem aí liderança em diversos segmentos. Nós vamos descobrir como é que vai ficar essa temperatura para 2023. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Transporta Brasil. Muito obrigado, Léo. Bom dia, boa tarde a todos. Para a gente é uma satisfação aqui, depois de três anos, sem a realização da FENATRAN, poder participar dessa grandiosa feira, que é a melhor feira do Hemisfério Sul do segmento de transporte, sem dúvida alguma. E a gente vem também com a mudança de tecnologia para a legislação do PROCON V8, nosso stand tem muita novidade, a gente vem com 30 novos modelos para incrementar a nossa linha e atender o cliente sob medida. E é bastante variedade, como ele disse, sob medida, porque o transportador brasileiro pensa muito bem no custo da operação e precisa dessa força. O pessoal fala muito de sustentabilidade ambiental, mas precisa de sustentabilidade financeira. Queria falar com vocês sobre mercado. Vocês, no Extra Pesado, com o Meteor, conquistaram aí bastante mercado ultimamente. Já figuram entre os dez mais vendidos com os dois modelos. Como é que está a receptividade do Meteor nesses menos de dois anos do lançamento? E perspectiva para o 530, para os novos, o 480, que estão vindo na geração Euro 6? Bom, nós internamente consideramos o Meteor um fenômeno de vendas. Porque ele, em menos de dois anos de lançado, ele já vendeu praticamente o mesmo número que nós tínhamos vendido do outro veículo extra pesado, importado, que nós tínhamos em quase dez anos de comercialização. Então, realmente, surpreendeu a qualquer projeção que a gente pudesse fazer internamente. Então, uma grata satisfação. Para 2023, a gente segue nesse mesmo caminho, já com os veículos Procon V8, Euro 6, já atendendo. E o veículo, a gente não se limita só à alteração do motor para cumprir a legislação. Nós somos além disso. Então, temos itens de conforto do motorista, itens de segurança, segurança ativa de todos os caminhos, toda a nossa linha. Então, realmente, é um ponto a ser considerado nessa feira aqui, um marco para nós. E você tem todo um ecossistema digital de serviços conectados e de pós-venda para ajudar na sua venda. Porque o teu cliente compra o caminhão aqui, daqui a pouco ele vai precisar do apoio do pós-venda. E você tem todo um sistema de serviços que ajuda muito, né? Sem dúvida. O mundo digital realmente chegou para ficar e ele evoluiu de uma velocidade muito grande. A gente pôde experimentar essa situação na pandemia, que eu acho que se intensificou as negociações de forma digital. E o mundo ficou. Então, nós temos uma ilha digital de conectividade aqui com uma série de serviços de pós-venda. E de serviços para telemetria, geolocalização, comportamento do motorista, enfim, uma série de serviços disponíveis para os nossos clientes. Pessoal, e o Sérgio e a equipe dele de vendas de caminhões trabalham com um sistema que parece um pouquinho com um alfaiate. Inclusive tem um nome parecido, que é o tal do tailor-made. Como é que é trabalhar milhões e milhões de possibilidades de configurações de modelo e conseguir trazer ali cirurgicamente o que o teu cliente precisa? O que você ouve do cliente em relação a isso? Bom, nós de fato trabalhamos no conceito sob medida, o tailor-made, já há muitos anos. Nós somos a marca precursora desse conceito e realmente é um diferencial da marca. Então, nós temos os veículos sob medida para a operação do cliente. Então, isso traz segurança, flexibilidade da nossa linha de produção e maior rentabilidade para o nosso cliente final. Dentro do conceito, menos você não quer, mais você não precisa, a gente consegue atender realmente o cliente sob medida. Com certeza. E como a gente está no YouTube, a gente tem que cumprir o rito e pedir aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e cutuca o sininho para receber as notificações. E o Sérgio vende caminhões e a equipe dele vende caminhões no Brasil inteiro e na América Latina também. E ele precisa de uma coisa que é muito importante, que é a fábrica entregar esse caminhão. A gente sabe que teve uma crise feia de logística nos últimos meses, nos últimos anos. Só que a Volkswagen Caminhões de Ônibus trabalha num sistema modular de produção lá em Resende. Há mais de 25 anos a fábrica está lá, está fazendo agora 25 anos. É um sistema diferenciado que eles, lá atrás, optaram por esse sistema de trazer os fornecedores. Isso te ajudou a fazer entrega de caminhão na pandemia, né? Sem dúvida. Nós somos a marca líder de mercado e certamente o consórcio modular contribuiu muito para que esse posto fosse mantido durante realmente a pandemia, essa crise na cadeia logística de suprimentos que foi global. Realmente o modelo consórcio modular se mostrou bastante exitoso e favoreceu, sem dúvida alguma. E para a gente finalizar, a gente estava falando de vendas e de caminhões, vamos falar sobre o acesso ao caminhão, como é que o seu cliente consegue financiar ou ter uma carta de crédito para comprar o caminhão. Você trabalha com o Volkswagen Financial Services e você também tem parceria com o Consórcio Mágico, que é uma coisa que o transportador brasileiro gosta muito, né? Sim. Sim, o Brasil tem uma cultura realmente de consórcio, principalmente as empresas que fazem compras planejadas. Então, o Consórcio Mágico realmente é um parceiro já de longa data, além de ser concessionário nosso, ele tem empresa de consórcio muito atuante, muito bem estruturada e realmente, não só ela, mas a BR Qualy também é outra empresa que também ajuda, mas o Mágico realmente é uma empresa bastante estruturada. Tem uma parceria boa conosco aí, realmente ajuda muito no planejamento, nas linhas de crédito, nas contemplações, realmente tem bastante flexibilidade. E ainda por cima, agora, nesse ano, a Volkswagen veio com uma novidade, que é o serviço deles de aluguel de frotas, aluguel de caminhões, diretamente com a LM, que é uma das empresas maiores no Brasil, são líderes no Brasil de aluguel de veículos. É mais um jeito do seu cliente ter acesso ao seu caminhão, né? Sim, o cliente muda, está em constante transformação e suas necessidades também. E a gente sempre atento, fomos a primeira montadora a lançar essa ferramenta para a nossa rede de concessionários. Então, a primeira locadora de caminhões de fábrica a ser oferecida para a rede de concessionários. Então, fomos a marca pioneira. Sérgio Pugliese, um cara que transporta o Brasil de verdade aqui com a gente na TV Transporta Brasil. E você aí, continue com a gente, porque tem mais vídeo para soltar e tem muito conteúdo aqui na FENATRAN. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho